E aí, meus amigos! Bom dia, gente! Muito bom dia! Hoje, o Cafézinho com o Ricardo é especial, sexta-feira de tratamento à distância, hein? Eu fico mais feliz, você sabe disso. Onde está a sua luz? Esse é o tema do nosso Cafézinho Gostoso de hoje. Onde que está a sua luz? Vocês já devem ter notado que nós temos o hábito de procurar luz em tudo quanto é lugar, né? A gente procura luz em livros, em palestras, em lives, nos tratamentos, claro. A gente procura luz em cursos, o que não tem nada errado. Por quê? Se você tem uma dúvida sobre como proceder em uma determinada área, buscar ajuda, buscar conhecimento só te auxilia a se transformar. Eu faço isso todo santo dia, não tem nada errado nisso. O problema está quando você acha que só tem luz de fora. Aí você tem um problema, não é? Às vezes, tem pessoas que procuram tanto a luz nas terapias, no autoconhecimento, inclusive conversando com Deus, achando que tem que ter um anjo, alguém de fora que vem transformar a realidade aqui dentro, que você se esquece que você é luz. Entende? Jesus falava, deixai brilhar a vossa luz, para que todos ao redor de ti vejam as vossas boas obras. O que isso quer dizer? Nós precisamos aceitar a nossa luz. Para para pensar. Quantas vezes na vida... Olha o trem, olha. Presta atenção, né? Quantas vezes na vida você já ajudou pessoas? Quantas vezes você trata com tanto carinho animais, a natureza? Quantas vezes você teve uma palavra legal para auxiliar alguém que estava em sofrimento? Quantas vezes você fez aquela comidinha gostosa para a tua família, de maneira tão profunda, com tanto carinho, colocando tua luz ali? Percebe? Nós temos muitas atitudes, gente, em que a nossa luz se faz presente, mas a gente se esquece. Isso é muito triste, né? Porque na hora das dificuldades, das tristezas, isso faz a nossa autoestima ir para o chão. É esquecer da nossa luz. Então, o nosso cafezinho de hoje, já pensando no nosso tratamento à distância, quer lembrar você que você tem muita luz aí dentro. Conecte-se com o seu eu sagrado e se pergunte agora, como eu posso me conectar mais com a minha luz? Tem gente que se conecta com a sua luz através da oração, mas sentindo Deus aqui dentro e não procurando Deus fora, entende? Tem gente que se conecta com a sua luz, com a prática da meditação. Tem gente que se conecta com a sua luz, fazendo a caridade. Tem muitas maneiras de você se conectar com a tua própria luz. Me conta qual é a sua forma de se conectar com a sua luz. Se você não tem, comece a prestar atenção nas respostas dos colegas e observe o que você pode fazer também. Você me conta para me ajudar a entender como é que está o seu coração hoje? Pode. Me fala como é que está a sua luz e ajuda a gente a divulgar essa luz linda, né? E esse cafezinho com o Ricardo, com todos os seus amigos, as pessoas que você ama, tá bem? Um beijo grande para você. Estou te esperando no tratamento daqui a pouco. Beijo ao túmulo, está lindo, gente, hoje à noite. E com todas as coisas boas, né? Que a gente procura compartilhar com vocês. Fiquem com Deus, luz e paz. E até breve, até muito, meus amigos, até muito breve.